Olá, está começando o programa Em Discussão. Hoje vamos falar sobre o projeto de lei 10.372 de 2018, conhecido aí como pacote anticrime, que inclui propostas feitas por deputados e pelos ministros Alexandre Moraes, lá do STF, e Sérgio Moro da Justiça. Esse texto, aprovado no início do mês de dezembro, faz uma série de mudanças na legislação penal que endurecem as regras para quem comete crimes aqui no país. Bom, para conversar com a gente, nós recebemos aqui o doutor Leonardo Pantaleão, ele que é especialista em direito e processo penal. Seja muito bem-vindo, doutor. Eu que agradeço. Pantaleão, como é que eu chamo? Pantaleão, como quiser. Doutor, né? Mas é um prazer estar aqui com vocês mais uma vez e espero poder contribuir para esclarecer esses pontos que são de grande relevância. É a bola da vez. Sem dúvida. É a bola da vez há um ano, desde que foi ventilado aí, ó, está vindo o pacote anticrime do ministro da Justiça, está vindo o Sérgio Moro, um cara que a gente viu que ele se destacou aí nos quesitos de justiça no país e que a gente coloca, colocou, colocará muita fé nele aí, de acordo aí com as mudanças do governo. Sem dúvida. E que eu afino categoricamente aqui, que esse pacote anticrime do nosso ministro pontua ali, ele endurece mais as regras criminais. É fato isso que eu falo? É fato. Sem dúvida alguma é fato. Nós não podemos esquecer que o ministro Sérgio Moro ocupou a cadeira de juiz durante muitos anos. Então ele sabe muito, sem dúvida, na área penal, né? Inclusive responsável por toda a Operação Lava Jato, quer dizer, então ele se deparou ali com muitas situações que, no entender dele, a legislação precisaria ser um pouquinho mais reforçada para inibir essas práticas. Então, essa situação que, como você bem pontuou, já vem há um ano mais ou menos sendo discutida, aliás, exatamente no momento em que ele foi nomeado ministro. Ele já, antes da nomeação, ele já anunciava esse pacote. Uma expectativa, talvez, que a população brasileira já esperava que ele fosse fazer. Porque, na verdade, a legislação brasileira hoje, embora equivocadamente as pessoas digam ah, mas o Código Penal é de 1940. Então, é antigo. Mas se você pegar o Código Penal existente hoje, pouquíssima coisa ainda é de 1940. Porque tantas foram as mudanças que já foram feitas na nossa legislação. Então, foram atualizadas. Sem dúvida. Então, a ideia é um pouco equivocada. Então, quando se fala que o Código é de 1940, fala alto lá. Não é exatamente isso. Um exemplo típico. Toda a parte geral do nosso Código Penal, inteirinha, para você ter uma ideia, e o nosso telespectador também, do artigo 1º ao artigo 120, todinho sofreu uma reforma na década de 80. Então, já não é de 40. Então, já tem aí uma... Já caiu para a terra. E, além disso, várias outras legislações que vieram surgindo... Mais uns 40 anos. Claro. E várias outras vieram surgindo já atualizando essa mudança de 80, outras e daí por diante. Então, essa é mais uma delas. É mais uma situação que se propõe para que haja uma modernização das legislações, tanto do âmbito do processo penal quanto do direito penal, para que se possa alcançar o anseio da sociedade. Ora, se é tão necessário assim, se é tão óbvia essa atualização que a gente precisa e que ela já vem sendo feita aos poucos, senão a gente não falaria nem de crimes digitais. Sem dúvida. O código de 40, naquela época nem tinha internet e nem falava se disso. Sem dúvida. Para a gente ver como é que está atualizado, sim, está tentando se adaptar aí ao ritmo frenético e acelerado que a gente tem nos dias de hoje. Ora, se esse pacote vem, se essa atualização é precisa, por que tanta polêmica? Por que tanta discussão? Por que tanto isso não vai dar certo? Espera aí, alto lá, vamos discutir mais? A polêmica surge porque muitos dos pontos que são tocados são pontos muito sensíveis e que geram discussões até mesmo sobre a constitucionalidade da possibilidade de alteração da forma como se pretende. Então, pego aqui um exemplo pontual. A discussão que todos nós aqui da sociedade vivenciamos a prisão em segunda instância. A gente acaba de ver aí vários acontecimentos aí, inclusive com o ex-presidente. Claro. Esse é um exemplo típico, se a gente analisar a discussão que surgiu perante o Supremo Tribunal Federal, fica evidenciado até que ponto isso é ou não constitucional. Por quê? Porque a partir do momento que se pega a Constituição Federal no seu artigo 5º, chamado uma cláusula pétrea da Constituição, portanto inalterável a não ser por uma nova Constituição. E aí começa a se dar interpretações para o texto constitucional. Então, quando o texto constitucional diz assim, que ninguém pode ser considerado culpado até o trânsito em julgado de uma sentença penal condenatória. Isso é expresso, é taxativo. Então tá livre, deixa esse cara livre, deixa esse cara... E quanta gente tá julgando? E aí, mas o que acontece? Por diversas razões, a jurisprudência, ela acaba interpretando esses dispositivos, uma vez que eles passam a ser considerados insuficientes para a realidade atual. Então, se começa a buscar alternativas para poder flexibilizar aquilo que seria uma regra rígida, dura, mas por outro lado, hoje talvez insuficiente para atender a demanda que vai surgindo. Então, são aspectos desse tipo. Eu vou falar que isso cansa, porque assim, eu fico imaginando só das notícias que a gente acompanha, falam, olha, está comprovado, tararata. Ih, não, mas peraí que tem mais um recurso, tem mais um recurso, tem mais isso, tem mais isso. Você fala, nossa, você não vê as coisas acontecendo. Você vê um grande empurrar com a barriga, porque permite. Sem dúvida, a legislação processual, e muito se fala que a advocacia especificamente acaba protelando demais, mas esses recursos, é bom que fique bem claro que esses recursos são utilizados tanto pelo Ministério Público, num eventual insucesso da sua pretensão, quanto pela defesa. São matérias que vão discutir a eficácia desses recursos, na verdade é para discutir se as instâncias inferiores infringiram algum texto de lei ou não. Por isso que surge. Ele não manda e já prescreveu. Mas essa é uma outra situação interessante, os crimes mais graves levam mais de 20 anos. Eu fico falando que essa tanto que prescreve, então, gente. A ideia da prescrição, aliás, o ministro Toffoli, ele sugeriu uma questão interessante, quer dizer assim, ele até apresentou e ele deixou claro que por conta dele, na pessoa física, e não representando o Supremo Tribunal Federal, mas ele até sugeriu uma situação de suspender a prescrição a partir do momento em que se leve essa discussão a uma terceira instância, que seria o STJ, daí por diante. Então, existem mecanismos, eventualmente, de não extinguir a punibilidade do indivíduo pela prescrição, mas também não cercear o direito de discussão que ele teria perante as instâncias superiores. Essa é uma discussão desse pacote anticrime que eu falei, foi lançado em 2018 e está vindo essa discussão agora que a gente está começando a ver uma movimentação realmente de ação palpável, Congresso, Senado sendo votado ali. Quanto tempo pode demorar para ser aprovado esse pacote anticrime? Porque ele está falando o quê? De 14 pontos. Sim. De um código penal que tem quantos pontos aí? Ah não, se a gente for levar em consideração o Código Penal, e não só o Código Penal, porque veja, uma outra coisa importante também, a nossa legislação penal, ela não se exaure no Código Penal. Eu tenho muito, vou te dar um exemplo claro, lei de drogas, não está dentro do Código Penal, são leis separadas, estatuto do desarmamento, crimes ambientais, então você tem, agora há pouco mencionamos questões relativas à internet, então nós temos inúmeras legislações que estão fora do Código Penal, são legislações esparsas, legislações extravagantes, como nós chamamos de direito, que tratam disso. Eu estou falando aí, o que eu estou falando aí, nosso Código Penal, enfim, tem essa pluralidade de leis, de códigos que você está falando aí de vários outros segmentos que nem fazem parte disso aí, mas a minha curiosidade, são 14 pontos aí que o ministro toca ali para dar uma mexida, a gente está falando desde Caixa 2, crime eleitoral, enfim, crimes hediondos, improbidade administrativa. Aumento de pena, né? Aumento de pena, a gente está falando de várias, como é que eu ia falar ilicitude não, como é que é excludentes de ilicitude, enfim, quanto tempo vai demorar isso? A gente está falando de 14 pontos e já está causando todo esse... É, para esses 14 pontos especificamente, eu não acredito que demore muito. É mesmo? Porque nós já tivemos uma aprovação recente numa primeira casa legislativa, já a toque de Caixa e já está agora no Senado, eventualmente, uma outra análise e eu pessoalmente não acredito que esses pontos demorem. Aprovados ou não, não acredito que demorem para serem deliberados nas casas legislativas, mas são pontos específicos, sensíveis, com outro exemplo que eu posso dar, a questão da, eventualmente, você monitorar a conversa do advogado com o cliente. O que o senhor falou aqui para mim, que eu estava falando sobre delação, que não é delação premiada, é... A colaboração premiada? A colaboração premiada, que tem até um nome em inglês, é play bargain, eu acho que é isso. Daí o senhor falou assim, não, não é nem isso daí, a gente está falando da possibilidade aí de gravação de conversa de advogado com o cliente. Esse é um exemplo típico que, se aprovado, vai gerar uma discussão enorme sobre a constitucionalidade. E isso está no... Está no... Ah, é um dos pontos. Então, veja, o que acontece... O que o senhor acha disso? Eu acho assim, nem tanto pelo advogado, ao contrário, porque o advogado dificilmente vai orientar alguém a praticar alguma coisa ilícita. Mas, por outro lado, isso pode ser um grave incômodo ao cliente. Por quê? Porque como existe aquele ditame constitucional que ninguém é obrigado a produzir prova contra si próprio, como é que ele vai se sentir monitorado à vontade para conversar com o advogado e narrar tudo aquilo que ele pretenderia... Eu estou produzindo provas contra ele mesmo. Então, talvez as discussões serão grandes nesse sentido. Repito, não pela advogacia, mas pelos próprios... Acontece. Mas em países que não tenham essa regra constitucional da privacidade. Porque isso violaria, por exemplo, questões inerentes à intimidade, à produção de prova contra si próprio. Quer dizer, então são coisas que a Constituição veda. Então, você tem aí uma série de repercussões. É por isso que esses pontos demoram para ser aprovados. Porque ele é um ponto específico, porém aquilo que orbita em torno dele é muito abrangente. Então, é por isso que essas discussões são acaloradas muitas vezes e demoram. Bom, vamos tentar pontuar algumas coisas aí da discussão do pacote anticrime do nosso ministro Moro e vou colocar aí, por exemplo, a tal da colaboração premiada, que é o que a gente começou a ver aí na Lava Jato, que vinha com essa possibilidade de falar quanto que você sabe que a gente discute melhor aqui uma... E essa questão é interessante. Nos Estados Unidos isso é muito comum, né? Fama na Lava Jato, mas ela já existia há bastante tempo. Nós temos legislações como a Lei de Drogas, por exemplo, que é uma legislação de 2006. Então, não é novidade nenhuma. Veja, já previa a colaboração premiada para algumas situações na Lei de Drogas. Agora, realmente, na Lava Jato ela ganhou grande repercussão. Por quê? Porque ela veio em 2013 com a lei que definiu organizações criminosas no Brasil. Então, a partir daí, como esses processos da Lava Jato, eles envolveram basicamente a suposta existência pontual de organizações criminosas, então a colaboração se tornou um instrumento, hoje, até mais até de defesa do que de acusação. Porque hoje se tornou um instrumento de defesa, muitas vezes. O indivíduo sabe, olha, se eu não fizer essa colaboração, a consequência penal será muito mais rigorosa do que se eu fizer. Então, surgiram aí, inclusive discussões grandes, porque no começo bastava a palavra do colaborador. Mas se isso já existia, por que está no pacote anticrime? Porque aí se pretende dar maior amplitude, maiores benefícios, maior extensão a essa ideia da colaboração premiada. Claro, sem dúvida alguma. Porque acaba sendo um mecanismo do Estado de incentivar o indivíduo a poder contribuir com aquilo que o Estado não teria como alcançar se não fosse por uma contribuição de alguém. Alguém que integra aquela organização. Porque é muito comum você alcançar o Estado, através da polícia judiciária e daí por diante, alcançar as pessoas que estão no campo desenvolvendo atividade criminosa. Mas muito difícil chegar, eventualmente, em escalas maiores. Na célula, né? Claro, sem dúvida. Então, se você não tem alguém informando quem seria, dificilmente chegaria. É por isso que a Lava Jato alcançou pessoas que até então eram inimagináveis. Esse é o ponto. Pacote anticrime é um pacote anticorrupção? Também. Porque a impressão que se dá é que ele pegou esse lado com mais força. É o momento que o país atravessa. Então, o país atravessa um momento em que a corrupção virou. Está na balinha ali, no troco da bala, na fila dupla. No almoço de final de semana, o assunto corrupção surge e daí por diante. Então, hoje, é alguma coisa que o Estado precisa dar uma resposta à sociedade. Não pode fazer vista grossa, né? Não pode, não tem como. Tem que mostrar que essa tolerância não existe mais. Pelas leis fortes e rigorosas para eles. Pronto. Mas aí surge um grande risco, que é o chamado direito penal de emergência. O direito penal de emergência é aquilo, assim, que é feito com muito rigor para dar uma resposta à sociedade. Mas não pensou direito. E muitas vezes esbaga em inconstitucionalidade. Como aconteceu com a lei de crimes hediondos, na década de 90. Onde se definiu, no início, o texto da lei, que aquele que praticasse um crime hediondo permaneceria integralmente em regime fechado. Inconstitucional. Então, o Supremo derrubou. Falou, não, isso é inconstitucional, não pode. Exemplo típico do direito penal de emergência, que surge com muita força para tentar dar uma resposta rápida. Crimes hediondos aparecem aqui. Inclusive, aparece... É para consertar alguma coisa ali? Inclusive, para aumentar a pena. Hoje, nós temos uma outra questão constitucional. Crimes hediondos, vamos definir que são crimes hediondos, né? Crimes hediondos são aqueles crimes definidos em lei que, em tese, geram uma maior repulsa, uma maior repugnação, que são, eventualmente, crimes, a maioria deles, considerados mais graves. Sacina. Então, você tem, por exemplo, homicídios qualificados, estupro, extorsão mediante sequestro. São crimes que, realmente, causam um grande nível de repulsa. Então, o Estado tem por interesse fazer o quê? Inibir a sua prática. E, inibindo a prática, uma das formas é você tornar o indivíduo que pratica esse tipo de delito a ter mais dificuldades para obter benefícios no sistema prisional. Então, por exemplo, o tempo de progressão de regime é maior do que um crime que não é hediondo, livramento condicional é maior, sem dúvida. E, agora, o que se busca no projeto, em relação a essa ideia, primeiro, é aumentar a pena máxima que é admissível no Brasil. Por exemplo, hoje, a Constituição, o máximo que ela permite são 30 anos. 30 anos. Hoje, e a justificativa é exatamente o seguinte, olha, hoje a expectativa de vida do brasileiro subiu. Então, aquilo que era 30 anos na década de 40, hoje pode ser 40 anos. Então, o que se busca é aumentar para 40 anos essa questão. Esse é um ponto. Uma outra coisa também que se discute é não ter direitos, assim, como hoje existem, para aqueles que praticam crimes hediondos. Então, veja, voltar àquela história de não admitir progressão de regime, por exemplo. Olha, ele vai ficar no regime fechado, pronto, quer dizer, uma vez caracterizada a prática desse crime, acabou. Mas só que, voltamos àquele ponto, muitas dessas discussões exigem alteração no texto constitucional, porque a Constituição não prevê. Então, aí começa a se discutir o seguinte, olha, veja bem, essa regra da Constituição pode ser alterada, eventualmente, por uma emenda constitucional ou não? Não, porque se for uma cláusula pétrea, essa nem emenda constitucional resolve. Aí teria que ser... Muda a Constituição. Muda a Constituição. É o que acontece com a maioridade penal. A discussão com a maioridade penal é enorme. A forma de se reduzir a maioridade penal vai ser, certamente, um embate quando, eventualmente, surgir esse tema. E que não está aqui no pacote. Não, redução na maioridade não. Não vamos nem chegar. Bom, deixa eu pegar esse gancho aqui do aumento da pena para falar sobre descarcerização. A gente sabe, é fato, a população presidiária aumenta muito mais do que qualquer país possa colocar seres humanos no mundo, né? O aumento é exponencial, fora do comum, se não me engano, o Brasil é o terceiro país com a maior população carcerária. A gente está falando aí de muita gente sendo preso, que a gente vê que o nosso sistema é preso. E sem estrutura para isso, né? E sem estrutura para isso. Sem estrutura para isso. Com os presídios que a gente vê. Na verdade, as pessoas ficam presas, na verdade, em delegacias, né? Porque não conseguem nem... Na verdade, se torna um amontoado de gente. Uma amontoada de gente. É verdade. Em clausura lá, deixa lá, fecha o apoio cadeado e depois a gente vê o que faz. Claro. Vê se tem banho para tomar, privada, essas coisas. É o que acontece. É. Aí eu vou falar da descarcerização. A gente está olhando isso daí? Descarcerização que é o quê? Diminuir o cárcere. Deixar as pessoas mais fora, esperando o julgamento do que... Prende, prende, prende. Exato. Essa... Mentalidade. Essa ideia, né? A respeito da prisão como algo necessário. Prende que dá tudo certo, né? Isso mostra um pouco aquela ideia da vingança que a sociedade imagina do direito penal. O direito penal, em tese, ele serviria como um instrumento de vingança. E ele não se presta a isso mais. Já tivemos época na história em que o direito penal era um instrumento de vingança. Mas hoje não mais. Hoje não mais. Hoje é para prevenir, para reprovar comportamentos. Na medida em que for necessário, fixa a dosimetria da pena. Por isso, você tem crimes que, por exemplo, o homicídio é uma pena que varia de 6 a 20 anos. Vai depender do caso concreto para que o juiz chegue na dosimetria capaz de reprovar aquele comportamento no caso concreto. Então, são situações que geram essas discussões e vão gerar cada vez mais. Então, nesses aspectos especificamente, a proposta do ministro Sérgio Moro e também do ministro Alexandre de Moraes, porque há aí uma mescla entre os dois textos e daí por diante, são pessoas extremamente experientes, claro, integrantes do judiciário. O ministro Sérgio Moro até há pouco tempo era também. O Alexandre de Moraes, obviamente, é integrante do Supremo Tribunal Federal. Mas que devem ser analisadas com muita cautela pelo Congresso por contra as repercussões. Mas vai diminuir ou não vai? A questão da descarcerização, ela vai um pouco além disso. Não é só isso. Não adianta pegar e falar, ó, arrumar isso daqui, beleza. Ela vai além disso. Por quê? Não adianta você imaginar que vai inibir a criminalidade tão somente com a custódia de alguém, a segregação de alguém. Você tem outros aspectos muito maiores do que isso. Você tem questões sociais e daí por diante. Agora, com essa tendência dessa prisão, prisão, prisão o tempo inteiro, né? Nossa, vingança, vingança. Exato. O que que acontece? Você acaba colocando pessoas, aquela crítica comum, você coloca pessoas que não necessariamente poderiam estar lá. Pensão alimentícia. A nossa legislação, apesar que a pensão alimentícia existe a prisão realmente, mas não fica junto com... Com esses presos que a gente imagina. É uma outra situação, um estabelecimento destinado a elas especificamente. Agora, no que se refere à população carcerária de uma forma geral, você percebe que a nossa tendência da legislação é prisão como última medida. Isso na legislação, não é o que acontece na prática. Por quê? Vamos pegar o exemplo de um político. Porque normalmente é o que acaba acontecendo muito por essa questão da Lava Jato que nós comentamos agora há pouco. Então, por exemplo, olha, haveria necessidade de, de repente, decretar a prisão preventiva de alguém e custodiar alguém? Ou eu poderia, eventualmente, através de uma medida cautelar mais branda, afastá-lo da função pública? Aqui você não toca. Aqui você não toca. Ou seja, a prática da corrupção você já não consegue fazer mais. Porque onde é... O que tem que ser muito analisado é a periculosidade daquele indivíduo surge no quê? Vamos pegar um policial civil. Olha, ele está extorquindo alguém. Bom, então, ele, enquanto policial, está praticando aquele delito. A periculosidade dele está enquanto policial. Faz o seguinte, afasta da função. Tira. Afasta da função enquanto é julgado. Pronto. Então, medidas cautelares diversas da prisão que dariam realmente o mesmo retorno, teríamos um impacto menor na população carcerária, alcançando o mesmo objetivo da diminuição do crime. Falando em policial, excludente de ilicitude. Que isso não se refere só a policiais? Não. Ou sim? Não. Isso é para a população. Excludente de ilicitude? Eu posso não ser... Isso é geral. Isso é geral. Porque a gente coloca isso daí para policial. Não, como se fosse só para policiais. Traduz para a gente aqui. O que é excludente de ilicitude? A excludente de ilicitude é aquela situação em que eu pratico um comportamento que, em tese, seria considerado criminoso, porém o caso concreto revela que aquela situação me permitia fazer daquela forma. No caso de ser policial, está agindo... Por exemplo, a legítima defesa. Que é exatamente o caso concreto. Excludente de ilicitude. Então, veja, a partir do momento em que um policial se depara com uma situação de crime e, eventualmente, ele é vítima de um ataque ou age para beneficiar terceiro. Imagine que haja lá um resgate, um sequestro em andamento, alguma coisa do tipo, um assalto com refém, como muitas vezes acontece. Aquele refém, o policial pode agir em favor daquele refém. É a legítima defesa de terceiros. Então, essa legítima defesa, claro, desde que utilizando os meios necessários, proporcionais à situação, ela pode perfeitamente acontecer e já isenta o policial de responsabilidade criminal. Dei o exemplo do policial, mas vale para qualquer pessoa. Nós tivemos aqui casos rumorosos, casos rumorosos, envolvendo apresentadores de televisão em que o cunhado acabou agindo para poder o quê? Defendê-la. É, defendê-la. A pessoa estava atacando. Excludente de ilicitude. Aquele comportamento, matar alguém em tese seria criminoso. Mas naquele caso, ficou demonstrado que ele agiu para poder afastar o risco que uma terceira pessoa sofria no caso. Então, essa excludente de ilicitude já existe. Eu acho que não haveria uma necessidade desse caso pontual de criar uma nova regra tratando do mesmo tema. Uou, vamos para a improbidade administrativa. Do que eu estou falando? De desonestidade administrativa. E aí eu vou dar um exemplo aqui para o senhor, doutor. Recentemente, conversando com um prefeito, ele foi afastado do cargo porque foi relatado que era improbidade administrativa. O que aconteceu? Dois médicos saíram do posto de saúde da cidadezinha, muito pequenininha, e ele se viu sem ninguém para atender a população. Então, para colocar os médicos ali, precisaria vir por concurso público, por uma via mais estatal, enfim, executiva ali, mas de poder público. Ele falou assim, não, Maria, você é médica, fulano você é médica, interinamente você está aqui no posto, porque eu não posso deixar a população. Mas passou de emergência. Ele foi afastado por improbidade administrativa. Existem situações várias. Eu posso até te ilustrar com outro exemplo. Um município da Grande São Paulo, os procuradores do município, que são os advogados do município, vamos dizer assim, advogados da prefeitura, ingressaram como ação contra a prefeitura. Veja, os advogados da prefeitura ingressaram como ação contra o município. Contra a empresa. Aí fica aquela questão. Bom, a prefeitura foi cientificada disso, começa um prazo para a prefeitura apresentar a defesa, claro. Aí o que acontece? Os procuradores, não, nós não vamos defender, que nós somos os autores da ação. E agora? O prazo está correndo. Automaticamente contratou o seu escritório de advocacia para poder fazer a defesa da prefeitura. Houve também uma acusação ao prefeito de improbidade administrativa, que depois acabou não vingando, mas gerou uma ação de improbidade, mas o prefeito foi absolvido por conta da situação evidente que se demonstrou. Então, a improbidade administrativa, na verdade, normalmente ela vem junto com a prática de um eventual ilícito. Ocorrer um ilícito por funcionário público, pode ter certeza que vem a improbidade. Vem junto. Agora, muitas vezes aquela conduta não é criminosa, mas caracteriza uma improbidade. Né, nesse caso, contratou médico para não deixar sem médico a população, ah, não pode. E o grande problema da improbidade, e aqui é uma questão interessante, ela não é só aquela dolosa, aquela intencional, aquela culposa, ou seja... Fiz para resolver. Não, e veja, às vezes assim, olha, você não geriu direito e você permitiu com a sua gestão incompleta a determinado desvio em tal situação. Então, veja, a imprudência, a imperícia ou a negligência também consubstanciam uma eventual improbidade administrativa. Esse é o grande problema. E, nesse caso, no pacote anticrime, enrijece também? Também. Mas também analisa melhor também, gente. Sem dúvida. Tudo bem enrijecer, mas vamos... Claro, desde que se mantenha uma proporcionalidade em relação àquilo que se faz. Olha, eu vou enrijecer, porém, será aplicada com mais segurança. Então, aí teria a absoluta razão. A gente tem mudanças aí em presos perigosos em presídios federais. Exatamente. Essa é uma outra questão interessante também, que se busca colocar aqueles presos que praticaram crimes de ondas, por exemplo, num período mínimo de três anos em estabelecimento federal. Então, são estabelecimentos com rigor de disciplina bastante rígidos, realmente. São situações que eles acabariam ficando lá, salvo podendo ser estendido esse prazo, salvo se houvesse aí uma justificativa razoável por parte da autoridade judiciária. Bens confiscados por conta de alguma... Da prática de crime. De um crime. Sem dúvida. Enfim, como é que fica isso daí? Sem massagem. Hoje já existe também, agora, seguindo essa mesma tendência, essa mesma linha, é aumentar o rigor em relação a isso. Não comprovou a origem, perdeu, acabou. Não é mais seu. Não é mais seu. Não comprovou, não é seu. Arma de uso restrito and crime de homicídio. É. Aí nós temos uma outra situação. De novo. Quando se usa isso, é importante que se diga até que você portar uma arma de uso restrito e daí por diante, a legislação... O que é uma arma de uso restrito? Aquelas que só podem ser usadas, por exemplo, pelas Forças Armadas. Opa, tá bom. Ok? Quer dizer, então não é aquela... Não tem que estar comigo. Não é aquela autorizada à população em geral. Sim. Então, essa é a ideia da arma de uso restrito. O indivíduo sendo flagrado naquela situação, ele já vai responder por um crime com pena de reclusão, admitindo até regime fechado só por portar arma desse tipo. Pelo Moraes, a pena que era de 6 a 20 anos, pela proposta do Moraes, de 12 a 30 anos. Exatamente. Isso no homicídio. Ah, no homicídio. Verdade, não é da arma. Isso. Aí o que acontece? Praticando o homicídio com essa arma, automaticamente nós já temos aí a consideração de um homicídio, simplesmente pelo fato de ter sido usado essa arma, um homicídio que a gente considera qualificado. Ou seja, ele é mais grave. Aí ele passa a ter a pena de 12 a 30 anos. De 12 a 30 anos. De 12 a 30 anos. Audiência por videoconferência. Algo que a gente vê direto aí nos grandes jornais das redes de TV. Algo que não era muito comum, mas que a gente já via em filmes americanos também. Sem dúvida, sem dúvida. Não está aqui, não é porque não está aqui. Que já gerou muita discussão, inclusive. Mas, gente... Já gerou muita discussão por um motivo muito simples. Normalmente, o acusado, ele quer ter o direito de olhar no olho de quem vai julgá-lo. E aquilo por televisão, alguma coisa do tipo, ele não consegue, muitas vezes, passar a sinceridade que ele acha que ele passaria num contato pessoal. Então, eu falo assim, olha, pera um pouquinho, a pessoa vai me julgar, eu quero conversar com ela diretamente, quero que ela me veja. Para saber quem eu sou, como eu sou, para entender a eventual... Claro, com a experiência... Quer dizer, se a respiração dela está mais acelerada, se ela está com a mão suando, se tem coisas que você não vê pela videoconferência. Exatamente. Então, isso, alguns entendem que sofrem prejuízo por conta dessa circunstância. Doutor, falta um minuto e meio aí, eu quero só passar mais algumas coisas. Banco de dados multibiométrico de impressões digitais. A gente já não tem? Tem, mas aí... Mas eles não falam com o outro? Sim, agora vai haver toda a interligação, isso é muito importante. Cada vez mais cê e sai, né? Não, e aqui que se frize o seguinte, é muito importante para crimes de natureza sexual, inclusive. Tem o banco de dados de DNA ali, para você conseguir saber. Agora você vai fazer essa ligação com esses outros artifícios. Informante do bem, que a gente fala aqui, o texto de Moro determinava que a administração pública, direta ou indireta, mantém ouvidorias para garantir que qualquer pessoa tem o direito de relatar informações de crime. É, veja... Mas isso já tem ouvidoria. Não, e qualquer pessoa pode relatar qualquer crime, não tem problema nenhum. O grande problema não é esse. O grande problema é oferecer a segurança para essa pessoa depois que ela relata um crime, né? Porque é importante dizer o seguinte, policiais, eles têm o dever de fazer isso. Aquelas que são civis, aquelas pessoas que não são investidas nessas carreiras policiais, elas têm a faculdade de fazer ou não. Então o que o Estado busca é um incentivo a ela para que ela eventualmente venha a contribuir com a apuração dos crimes. Faz e pode ficar tranquila que não vai dar em nada. Exatamente, o seu sigilo vai ser mantido através das ouvidorias e daí por diante. Juiz de garantias? Esse é muito importante. Esse é muito importante. Vai um pouquinho aí também do que você está acabando de falar. Exatamente, é muito importante porque você não vincula o mesmo juiz da fase da investigação com a fase da ação penal. Então ele não se... Basicamente é o que essa pessoa faz, esse personagem? O juiz de garantia, na verdade, você vai ter ali a figura de dois juízes. Você vai ter o juiz que vai acompanhar a investigação, por exemplo, todo o desenrolar do inquérito policial, autorizando medidas de busca e apreensão, prisões temporárias, algo do tipo. E depois, quando isso tudo se exaure, você tem o momento da ação penal. Na ação penal, um outro juiz que não acompanhou nada disso vai ter uma visão isenta. Imparcial. Exatamente. E aí vai. Olha, faltaram alguns temas aqui, prescrição de pena, por exemplo, crimes contra a honra cometidos pela internet, que a gente ia resvalar. Mas eu acho que os principais pontos foram colocados aqui. E na sua opinião, então, geral, doutor, two thumbs up, dois dedinhos positivos aqui para o pacote anticrime. Eu acho que existem... Tem que fazer. Existem pontos que devem ser aperfeiçoados na legislação, realmente, embora, como nós mencionamos aqui, acho que ficou bem claro, certamente enfrentarão discussões de natureza constitucional, mas que devem ser alterados alguns desses pontos na sua grande maioria, sem dúvida alguma. Que não deve, não teme, né, doutor? Sem dúvida. Essa é a ideia, né? Pode enrijecer, não tem problema. Claro. Não tem problema, não tem problema nenhum. Sem dúvida alguma. Doutor, muito obrigada pela sua participação aqui. Volte sempre para esclarecer essa e outras dúvidas aí, que eu acho que a gente ainda vai ter muito mais discussões aí nesse âmbito aqui, nessa Casa de Leis, Brasil, Estado de São Paulo, enfim, tudo. Seja sempre muito bem-vindo. Eu que agradeço e até uma próxima oportunidade. Gente, o programa em discussão fica por aqui. Super obrigada aí pela sua companhia e até nosso próximo encontro, viu? Tchau. 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 Tchau.